Olá pessoal, eu sou o El Paiva, você está no MPB Bossa e hoje vamos conversar com a querida Regina Souza, lembrando que isso aqui não é um programa de entrevista, isso aqui é um bate-papo informal, então já vai deixando o like, se inscrevam no canal e bora lá né? Regina, obrigado pela presença e por favor, se apresente para a galera. Eu que agradeço o convite tão inesperado, né? Partindo assim de um vídeo no Instagram, né? E aí que a gente vê a força, né? Dessa rede social, né? A força das redes assim que realmente conectam mesmo as pessoas, né? E para a gente que é da música, bom, eu sou cantora, compositora aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho aí uma estrada bem longa na música, no teatro e agora lançando esse, estou fazendo uma série de lançamentos de músicas que vão culminar no lançamento do álbum completo em agosto, no dia 16 de agosto, o álbum completo que eu gravei com pessoas muito queridas, que é o Fejuca e o Ricardo Gama, super produtores, super artistas, né? E aí eu estou fazendo essa divulgação desse lançamento e lancei o primeiro em maio, segundo em julho e você me viu lá e me convidou para bater esse papo, muito legal. Ah, é assim que funciona. E fala para mim, vamos voltar lá do comecinho, lá do comecinho da Regina, criança ainda, como é que a música chegou até você? Olha, a minha família é uma família muito musical, como todo mundo assim, toda entrevista que a gente vê, a gente fala assim, a família, minha mãe, meu pai, realmente isso é uma coisa de muita importância, assim, né? O que é que a gente recebe quando criança, né? E isso fica marcado para o resto da vida. E a minha, toda a minha formação musical, ela veio da MPB, toda. Então, eu de muito criança, eu escutava, era Jorge Benjora, era Gilberto Gil, Antônio Carlos e Jô Carlin, assim, tínhamos coisas assim, né? Chico Buarque, Gal Costa, Betânia, João Bosco, Elis, então, originais do samba, quer dizer, tudo que, tudo que tinha, assim, naquela época que estava na efervescência. E o Clube da Esquina, muito forte, né? Porque a gente aqui em Minas, todo mundo tem uma influência muito grande, assim, é uma música que marcou muito, né? Então, a minha formação veio sempre da música brasileira. Assim, eu nunca tive um conhecimento muito grande da música que era feita fora, assim, claro, conheço, né? Coisas, né? Já escutei muito e tudo, mas eu não tive aquela onda, assim, de rock, era sempre, sempre MPB, sempre. Então, foi a minha formação. Então, aquela coisa de escutar o rádio na cozinha, né? Aí, assim, BH tinha uma rádio muito antiga que chamava Atalaia, Atalaia, tinha aquele locutor, assim, então, aí a gente escutava, né? Aí ia tudo, né? Cantoras do rádio, as músicas mais, né? Roberto Carlos, Wanderlei Cardoso, essa galera que tocava, assim, né? Então, assim, foi uma, foi uma, foi uma formação dentro da música brasileira, né? Praticamente. Ah, legal. Lá em casa também, lá em casa também, a gente tinha essa mesma referência aí. Tinha disco de tudo quanto é jeito, mas engraçado que internacional não tinha muita coisa, realmente. É, na minha casa também não tinha, assim, tinha o meu irmão mais velho que ouvia, né? As coisas de Gênesis, né? Pink Floyd, tudo. Mas não era uma coisa que, assim, essa música nunca tocou no meu coração, assim, nunca bateu aqui, sabe? Meu som não tem mais o tambor, assim, e o Clube da Esquina, que era uma música completamente diferente de tudo que a gente... Mas, assim, pensando aqui, Beatles eu ouvia e eu tinha muito. É, eu acho que, né? E era uma referência até para o Clube da Esquina também, né? Exatamente. Então, assim, coincidentemente, era uma música que, assim, então, de criança ter, né? O acesso, tipo, a secos e molhados, né? Aquela coisa assim, né? O Caetano, Gil, Betânia e Gal, assim, que formam, né? João Bosco e Aldir também, João do Vale. Sabe aquelas coisas que, quando eu era criança, tinha uma coleção da Editora Abril, que eram... Você conhece esses discos da Editora Abril? Era uma coleção, Abril tinha, que contava a história, era um LP, não era um LP grande, era um deste tamanho, assim, menor. E era coleção... Eu esqueci como é que chama, Música Brasileira, eu tenho ela aqui. E aí tinha o artista e a história. Então, aí tinha de tudo. Noel Rosa, Cis Valente, né? Geraldo Vandré. Então, tinha todas essas... Esses artistas nessa coleção. Então, aí era muito eclético também. Então, aí eu tive acesso a isso. E a... Eu tive também uma sorte. E eu venho de uma família que tem uma atuação muito grande, assim, na cultura, vamos dizer, na política. Eu tinha um tio que era o Francisco Mário, que é um grande compositor, violonista, e foi um dos precursores da música independente. Ele... Os meus tios é o Enfil, o cartunista Enfil, o sociólogo Herbert Souza, né? O Betinho, que são irmãos da minha mãe. Então, o que aconteceu? Eu, assim, aos 15 anos, o meu tio, assim, vira e... Não, eu vou lançar, assim, não tinha acesso às grandes gravadoras, né? Tinha aquele... Todo aquele monopólio das gravadoras. E eu tive essa experiência do meu tio, assim, lá na sala de casa, quando ele vinha aqui, ele morava no Rio, São Paulo, Rio e tal. E ele, assim, eu tô gravando um disco. Como assim? Como uma pessoa que tá fora de tudo vai gravar um disco? Era o começo, né? Da história do disco independente. Ele foi um dos precursores, né? Ele foi um dos pioneiros, na verdade, os precursores. Um dos pioneiros também, junto com a Joyce, com o Danilo Caymmi, né? Com o Antônio Adolfo. Então, assim, eles meio que... Tinha uma turminha ali, no Rio de Janeiro, que começou essa história da música independente. Então, isso também, pra mim, foi muito forte. Assim, ver a possibilidade de fazer uma música que é livre, que ela não tá presa a nenhum... Não é poder, assim, que eu quero dizer, mas não tá amarrado a nada, assim, a não ser simplesmente na vontade de fazer arte. Sim, sem presos, sem conceições, sem ter que fazer conceições, sem nada. Fazer a sua arte. Era estranho ver isso, porque a gente falava assim, como assim? E era a música dele, que não era uma música também que era popular no sentido, assim, não era uma música que a gente ouvia no rádio, né? Ainda tinha música instrumental. Ele começou com um trabalho cantado de muita raiz, assim, também, né? Que é o disco Terra. E depois ele teve um segundo, Revolta dos Palhaços, que tem a capa do Enfio, que era uma coisa muito contundente, assim, política. E depois partiu pro instrumental. Instrumental também, mas complicado ainda, né? De chegar. Mas eu tive essa sorte, sabe? De ver isso dentro da minha casa, essa efervescência, assim. Porque, apesar da família que começou aqui, na época da ditadura, todo mundo foi embora, porque teve uma perseguição, meu tio exilado, todo mundo saiu. Mas a minha mãe e meu pai ficaram aqui, né? Então, aqui era o QG da família, né? Olha só. E como é que era? Você tinha mais ou menos quantos anos quando toda essa bagunça de... Olha, eu sou de 66 e o golfe foi em 64, né? Então, eu era muito criança. Mas só que o Betinho ficou no exílio muito tempo. Então, eu só vim a conhecer o Betinho, por exemplo, quando ele voltou. Eu já tinha uns 15 anos, mais ou menos. Até então, ele era o tio que estava no exílio, que estava fora, que a gente nem podia falar, né? Sim. Minha mãe, na escola, falava, não fala de onde, né? Não fala da família, não fala nada, né? Porque era perigoso, assim. Para eles, né? Para todo mundo, né? Então, não se falava, né? E ele, por exemplo, eu só fui conhecer com essa idade. Nossa! Assim, pessoalmente, né? A não ser, assim, perdemos 15 anos de convivência, mais ou menos. Mas, com a família toda, não. Era uma família que tinha, né? Eles eram muito unidos, assim. Apesar da distância, né? Sim, sim. Uma família que veio de Bocaiúva. Veio de Bocaiúva, passou por Neves e Belo Horizonte. E depois teve que... Então, já está bem... É uma coisa de raiz mesmo, né? Da própria família. Nossa, que legal. E essa cultura, toda essa cultura que foi passada por eles, que você consumiu quando criança. E serviu de bagagem para você seguir o seu caminho. E você também produziu até um disco e filme também da Zerotopeia, né? Zerotopeia, né? Zerotopeia, né? É uma história do Betinho. É. É uma história do Betinho que começou... Porque quando o Betinho lançou a Ação da Cidadania, eu pensei assim, como que eu posso colaborar, né? E aí, no primeiro momento, eu fiz um trabalho que chamou Prato Feito, que foi um álbum feito todo aqui em Minas, com artistas mineiros, com todas as músicas que falavam dessa questão da fome. Então, o João Bosco participou, cantando o Ronco da Cuíca, um arranjo lindo. E foi todo esse... Foram vários artistas mineiros cantando. E aí, a renda foi para o Comitê da Ação da Cidadania. Depois eu fiz um outro, que foi Ação pela Vida, também com artistas mineiros, já com músicas mais compostas pelo pessoal daqui. Sim, sim. E depois, o Betinho tinha essa série de livros infantis, da Zerotopeia. Foi muito sucesso, né? Faz até hoje, é utilizado em todas as escolas de norte a sul. E aí, eu tive, eu ouvi muito, quando criança, aqueles disquinhos, da coleção Disquinho, que era uma história, que eram os disquinhos coloridos. Sim. E aí, eu tinha muito, eu ouvia muito. E aí, eu quis fazer a Zerotopeia naquele formato dos disquinhos. Ah, legal. É fazer, mostrar todas as... Todas as... A história. E aí, eu fui fazendo isso. Aí, eu convidei os compositores, alguns compositores daqui, né? E para fazer cada um, uma música para um personagem. E também artistas daqui. Então, primeiro, eu fiz esse disquinho. E que depois ficou tão legal que ele... Assim, as pessoas amavam. E aí, a gente partiu para fazer uma animação. E eu, no caso, faço a Zerotopeia, que é a personagem. Olha que legal. A Zerotopeia. Que bacana. Essa música que foi composta pelo Vanderli, né? Sim. Que foi meu companheiro, inclusive. Aí, eu... Ele fez essa. E foi muito bonitinho nesse dia, porque... E foi engraçado, porque eu pedi para várias pessoas. Eu mostrei a história e falei, qual música você quer fazer? E o Vanderli escolheu a Zerotopeia, né? A música da Zerotopeia. E cada um foi escolhendo uma e não bateu nenhuma, sabe? Foi muito legal. E aí, o que aconteceu? Aí, um dia eu cheguei em casa... E a nossa filha devia estar com uns dois anos, a Clara. Sabe? Pequenininha. Aí, eu cheguei em casa, tinha saído fazer alguma coisa. E cheguei e o Vanderli não falou nada. Ele pegou a fitinha cassete que ele tinha gravado e deu o play. E ele tocando a música, né? E cantando. E a Clara estava lá. E aí, a Clara começou a girar com a música, sabe? Começou a dançar. Aí, não precisou falar nada, né? Olha que sucesso a música mesmo. Já conquistou dentro de casa, já. Dentro de casa. E eu fiquei toda emocionada, porque a música é sensacional. A música é sensacional. Essa música da Centopeia, né? O Vanderli era um gênio, né? Ah, o Vanderli era demais, o Vanderli. Caramba, que legal. E você... A gente tem até uma pergunta aqui de um inscrito. Mariângela Nogueira Moura. Perguntou como vocês se conheceram. Ah, tá. A gente tinha um amigo em comum. Eu tinha uma companhia de teatro e música e teatro de rua, que era a Companhia Burlantins. E eu tinha um... A gente fazia um espetáculo que chamava O Homem da Gravata Florida, que era uma música do Jorge Ben. Era um show de rua, assim, que a gente fazia na rua. Eu e Marina Machado. E o nosso produtor, na época, o Alexandre Noronha, estava trabalhando com o Vanderli. No primeiro algo dele, uma coisa assim. E ele estava trabalhando com o Vanderli. O Vanderli lançou um CD, o primeiro. E o Alexandre Noronha me entregou esse... A gente, aqui em Belo Horizonte, a gente fazia muito sucesso com esse show de rua, assim. Lotava as praças, parques. Era uma... Porque era um teatro de rua, só que era com música, sabe? Todo musical, assim. Só que na rua. Olha que legal. E aí o Vanderli foi... E aí o Alexandre me deu esse disco para eu escutar. E aí eu escutei um dia, mas não escutei muito, assim. Eu estava voltando de uma viagem, até uma apresentação. E aí, só que eu estava no carro e tal. Aí ele deu, aí eu coloquei a primeira música, mas falei, ah, depois eu vou escutar. E nessa época, a música Contra o Tempo tocava muito na rádio. Aqui, na Rádio Confidência, que era uma rádio que só toca música brasileira aqui. E aí tocava muito. E eu adorava aquela música. Falei, nossa, que engraçado, que interessante esse cara e tal. E achava muito legal e tal. E aí foi assim. Eu conheci por essa música. E aí depois, um dia, a gente foi apresentado apresentado no aniversário desse, do Alexandre. E aí eu falei assim, nossa, Wanderly, desculpa, eu ainda não ouvi seu disco. É. Aí ele falou assim para mim, quem é você? Eu falei, nossa, que ódio. O que é isso? O que ele falou isso comigo? Aí eu, o que é que ele pensa que ele é? E ficou aquele negócio. O que é que ela pensa que é? Olha só. E ficou isso, entendeu? Aí ficou essa coisa. Nossa, o que é isso? E a gente tinha uma amiga em comum, a Babáia, que é minha professora, que foi minha professora de Canta a vida inteira, e foi professora dele também. Aí a Babáia virou para ele e falou assim, ah, e a Regina está precisando é ter um filho. E aí, do nada, assim. Do nada. Soltou essa. Só soltou. Soltou ela. E aí ficava nessa festa e tal, depois a gente nunca mais se viu, depois ele lançou o disco No Balanço do Balaio. E eu fui num show dele, no Lapa Multishow, e aí na hora que eu vi aquele disco, meu Deus, que coisa maravilhosa esse trabalho. E fui no camarim. Aí ele me deu um disco, autografou, e eu fui e deixei uma mensagem na secretária eletrona. Depois, quando eu ouvi, eu deixei uma mensagem na secretária eletrona, na época era assim, né? Eu liguei, só que a secretária deu um problema e não gravou nada que eu tinha falado. Meu Deus. Só tudo para ver que era eu, né? Aí ele me ligou, e quis saber que eu tinha falado, e eu falei, nossa, mas que disco e tal. E a gente marcou um cinema e foi assim. Aí do cinema a gente nunca mais se... Acho que eu casei com ele naquele dia. Que legal, que legal. Pô, que história bonita. Que história bonita. Que história bonita. Pô, e nessa época você já acompanha? Nessa época, não. Nessa época eu não acompanha. Nessa época eu tinha gravado um disco com as músicas do Francisco Mário, meu tio. E quando a gente começou, eu fiquei com uma vontade de fazer um show musical solo na rua. Sim. E aí eu e Wanderli, a gente já estava junto, e aí eu falei assim, ai, Prieto, será que você não faz? Vamos pensar num tema para a gente fazer e tal, e a gente pensou no tema do olhar. E aí a gente ia conversando muito e ele foi compondo músicas que tinham a ver com esse tema. Ah, sim. E aí foram várias músicas, só que esse projeto não saiu. E aí eu estava com... Aí ele tinha composto várias músicas lindas em cima das nossas conversas, em cima da nossa vida ali, né? Morava num apartamento na Chieta, e a gente ficava muito ali, tudo. E aí eu falei assim, ai, já que não saiu, eu podia gravar um disco com essas músicas. E aí foi o meu primeiro álbum que foram praticamente com... Eu não gravei todas. Por exemplo, o meu jardim foi feito para esse projeto. E eu não gravei por quê? Porque eu estava... Porque assim, estava um disco todo dele. Aí eu ficava assim, fiquei super na dúvida. Era o meu primeiro disco solo, assim. Falei, eu gravo um disco só com o Vander Lee ou eu gravo um disco misturando um pouco? E ficava muito confusa na época, sem saber o que eu fazia, e aí acabou que... Aí eu não... Aí eu resolvi colocar outras músicas. Então, por exemplo, o meu jardim que foi feito para isso, para esse trabalho, não entrou. E ele foi gravar anos depois. É um sucesso, né? Uma música que arrebentou. Ele foi gravar... Mas tinha... Ele foi gravar essa música só no ao vivo, não foi? No disco solo. O meu jardim foi gravado no... Espera aí, foi no Faro ou no... Naquele verbo agora? No Faro? Foi no Faro ou naquele verbo agora? Deixa eu ver. Eu esqueci. Olha, para você ver, eu administro a obra dele e esqueci. Onde que foi gravado? A coisa. Deixa eu ver onde que foi gravado. É, foi no... Naquele verbo agora. Exatamente. Mas ela foi gravada no ao vivo. Ah, legal. E aí essa, por exemplo, tem uma música que só eu gravei, por exemplo. Não teve outra regravação que eu não vejo nada. Ela não tem... Ninguém gravou essa música, não sei. Ela foi inédito. Ela permanece inédito só no meu primeiro álbum. Ah, que legal. O Pra Ela Passar depois ele gravou. Que foi feita também para esse trabalho, né? Na verdade, o Pra Ela Passar foi mais ou menos feita da nossa vida ali, né? Ele ficava lá em casa, eu ia ensaiar e ele esperando chegar que é uma coisinha. Coisa de casal, né? Aham. O Pra Ela Passar, o Cabra Cega foi, parceria com o Renato Mota, foi feito também. Só Eu Gravei, tá nesse primeiro disco. O Olho também, Só Eu Gravei, tá nesse primeiro também. Acho que foram essas. Eu Não Vejo Nada, Pra Ela Passar, Cabra Cega e O Olho. É, acho que foram essas quatro. Engraçado, parece que foi mais. Até eu tô esquecendo. Esqueci. Faz um tempo já, né? Faz, tem muito tempo esse álbum. Foi em 2000 e... Esse álbum, no show de lançamento, eu tava grávida e não sabia. Eu fiz o show de lançamento e tava grávida. Caramba! Olha só. Então já presenciou, já foi... Ah, o cházinho com biscoito. O cházinho com biscoito. Foi feito pra isso. Sim, sim. O cházinho com biscoito foi feito porque eu morava num apartamento e era muito assim, sabe? Aquela janela que você vê todo lado e eu a vida inteira morei em casa e eu falava meu Deus, eu não aguento isso. Você abre a janela e deu uma pessoa, você abriu, você tem tudo. E aquela coisa, a falta de privacidade. E aí o Vanderlei era muito persicado, assim, né? Pegava tudo assim. Aí ele fez essa música, assim, disso. Aí foi isso, assim. Era o álbum, então, assim. É um álbum que ele não é, não tem músicas autorais, mas é como se fosse assim. Ah, sim. Porque ele foi muito construído pra isso. Foi também, teve uma parceria do Flávio Henrique, que era o produtor do álbum, com o Zeca Valeiro. Foi a primeira vez que eu gravei o álbum, foi o Choro do Fim do Mundo, que também foi feita para esse trabalho, sabe? Foi tudo exclusivo, né? É, mais ou menos. O Costura da Vida do Sérgio Pereira, ele já tinha, mas ele tinha gravado num disco meio demo, assim, acho que ele não, não sei se ele já tinha lançado, ou já num disco dele. Acho que já tinha. Gravei uma também do Tom Zé e do Afonso, também, que foi feita também pra isso. Então foi meio, sabe aquela coisa da cantora que pede composições? Foi meio isso, assim. Foras do Vanderlei, eu completei pedindo músicas. Ah, legal. Eu já tinha esse desejo de cantar o... Sabe? Eu já tinha esse desejo de ter uma coisa autoral. Aí, no segundo, no Outônus, Sim. Aí eu já tinha, aí eu já estava escrevendo, eu não fazia, eu não fazia tanta música, eu fazia letras. Eu escrevia muito. E aí, no Outônus, aí eu... Aí já tem, né? Quatro parcerias já autorais. Aí com o Vanderlei, com o Louco Acansa, com o Zeca Baleiro, com o Afonso, com o Flávio Henrique. Os mesmos... Do outro trabalho, que eu vi de música, eu, tipo, mandei letras. Ah, mas assim que é bom. Já tinha afinidade? Já tinha afinidade? Já... É, exato. E tem um projeto seu também, um álbum, o Inversões também, que tinha... Que teve algumas releituras, né? É. Aí o Inversões, ele foi um disco totalmente de intérprete. Eu tinha feito aquele trabalho, o Outônus, e tem um produtor musical aqui, um pesquisador musical, que é o Pedrinho Alves Madeira, e ele... Ele tinha um projeto que ele me chamou para cantar, um show de intérprete. Era um projeto dele. E ele... No repertório, ele escolheu o repertório, e tinha o Blue Moon, uma versão da Rita Lee. E aí, eu cantei essa música no show, e quando a gente estava... Quando tinha acabado e tudo, ele falou assim, nossa, Regina, eu tenho um projeto, que eu acho que você é cantora certa para fazer esse projeto, que é um projeto só de versões. Porque o Blue Moon era um clássico, né? Que a Rita Lee tinha feito, uma versão. naquele disco que ela... Ah, não. Na verdade, não foi no disco que ela fez dos Beatles, que fez as versões, mas não foi nesse, não. Ela tinha feito essa versão. E aí, ele começou a me mostrar um tanto de versões, e versões maravilhosas. Eu fiquei apaixonada com o projeto, aí eu parei assim, falei, vou fazer esse projeto. E o Outônus tinha sido produzido pelo Rodrigo Campello, que é um produtor carioca maravilhoso lá do Rio. e aí eu falei com ele do projeto, ele achou legal, e a gente foi e fez esse... Essa... Essa... Essas inversões. Porque tinha também... Tinha as versões e tinham as inversões, tipo o Samba e Amor, só que Samba e Amor é a versão italiana do Chico. Tinha uma versão de Chuvendo na Roseira, que era em francês. Tinha um... Não me diga adeus em espanhol. Então tinha as versões e as inversões. E a sua versão para Samba e Amor ficou uma coisa de louco, hein? É, ficou linda, né? Ficou muito linda, cara. O arranjo lindo do Rodrigo, né? Eu penso assim, sabe? Que a gente... Muito do que faz é muito a construção dos produtores e arranjadores e dos músicos, né? Assim, a coisa só acontece realmente porque é todo mundo ali. E tem... Isso ficou muito claro para mim. A primeira vez no Eu Não Vejo Nada, que é essa música do Vanderli. Porque o Eu Não Vejo Nada, eu era muito apaixonada com o Carlos Malta. Acho que o Carlos Malta é um músico brilhante, um instrumentista brilhante. E aí, a gente conversando, Flávio Henrique. O Flávio Henrique é um compositor também, arranjador, que também morreu um ano depois do Vanderli, inclusive. Muito forte também. E aí, ele... Eu falei assim, nossa, essa podia ter o Malta. E aí, a gente convidou o Malta e tipo assim... E a gente só falou assim, é essa música. Aí, o Malta que criou tudo aquilo, sabe? Ele colocou as duas flautas e ficou muito maravilhoso. a música é o que é muito... Claro que ela funciona maravilhosamente, porque a música é muito linda. Só na voz e violão, ela já é muito linda. Mas sabe quando a coisa aconteceu ali? Eu tive a certeza, gente, a música é muito todo mundo junto, né? assim, não existe isso, assim, é a coisa do instrumentista ali, como que soma, né? É por isso que eu fico chateada com essa coisa das plataformas, né? Você coloca lá, você não tem como colocar a ficha técnica, você não tem quem saber quem fez aquele solo, quem tocou aquele instrumento, quem... Sim. Não é assim... Não é que nem no CD, no LP, que você pegava e ficava lá virando as pagininhas, vendo tudo. A gente ficava deitado no sofá, né? Chegava da escola, abria o LP e ficava ali no encarte, né? É uma coisa que com o tempo se perdeu, né? Esse negócio da pessoa parar, colocar um disco para ouvir e ficar lá só fazendo isso, né? É. Isso, na verdade, eu vejo por mim, assim, como que eu não tenho esse tempo. Eu escuto música muito quando eu estou fazendo uma outra coisa, por exemplo. Eu também. Quando eu estou arrumando casa, fazendo faxina, fazendo comida, lavando roupa, fazendo, né, caminhada, fazendo academia, fazendo... Assim, e eu não tenho tempo de parar para ouvir, porque a vida está nesse corre e a gente tendo que dar conta de tudo. E viagem, né? Viagem é um lugar maravilhoso para ouvir música, assim. E antigamente, também, a gente viajava muito de ônibus, né? Assim, eu viajei muito de ônibus, eu ia muito para o Rio, o Rio é a minha segunda cidade, assim. Então, eu viajava muito, porque a minha avó morava lá, minha família antes dela mudar para cá, então, minhas tias, né? Minha família toda, então, eu ia muito, assim, desde criança. E aí, eu via demais na viagem. Depois, o Evanderli, a gente morou um tempo lá, quando ele estourou, assim, e aí, a gente tinha muito, muito de carro, e aí, era de avan, assim, né? Todos os avaniam e eu voltava escutando de avan. De avan ficava até rouco, de tanto que ele cantava, né? Eu amo, amo, amo. E aí, assim, mas hoje em dia, realmente, eu não, eu não, não sei, acho que é a fase também, né? Porque a gente está tendo que, acho que fase, né? E a conta da vida também, né? Quando a gente é mais, de novo, assim, a gente tem mais tempo, né? Exatamente. Tem que ter a habilidade, né? Depois que a gente é mãe, e trabalha, e tudo, e faz muita coisa, né? E produz, e grava, e compõe, acaba que eu toco minhas músicas, né? e aí acaba que eu, eu fico escutando música nessas horas, assim, o que eu acho muito ruim, não, mas tipo, também é uma coisa de hábito, né? De voltar a ter esse hábito, uma coisa que eu vou, vou mudar. É legal, é legal. Eu sinto falta, eu sinto falta de ter um CD. Eu não tenho mais nenhum CD, porque, pô, a gente acaba trocando de casa, e vai descendo as coisas por onde fica, acaba não levando, e a gente fica refém dos streams, né? Do Spotify da vida, e tudo. Mas eu sinto falta do encarte, sinto falta dessas coisas. É, por isso, por isso que é legal essa coisa do vinil, né? Que tá todo mundo produzindo, pena que agora é muito caro, né? Uhum. Mas também, na época que eu comprava muito vinil, eu tenho muito vinil também, mas também não era tão barato assim, né? É verdade. Não era, CD também não era, né? Foi ficando depois, mas também não era, não se pensar bem. Eu acho que é a coisa de voltar o hábito mesmo. Eu acho que é essa coisa de... E acho também é o tempo, né? Mesmo. Eu vejo minha filha, minha filha ouve música o tempo todo. Ela fica, ela faz o que eu fazia, tipo, ela fica no quarto dela ouvindo música. E eu agora não consigo ter esse tempo mais, né? Tem muita coisa pra fazer, eu trabalho em muita coisa ao mesmo tempo, né? Tem que tocar muita coisa ao mesmo tempo, não tem como, né? É. Aí eu... Aí acaba que esse tempo, mas é uma coisa da gente se disciplinar também, sabe? Mas... É verdade. Como eu tive essa formação também, né? Então é muito bom. Mas eu amo ouvir música, mas confesso que eu tenho ouvido pouco ultimamente. Fico mais nessa coisa da divulgação da minha... do meu trabalho, né? É, e não... É muito importante. Mas ouvir muita música ajuda ou atrapalha na hora de compor? O que você acha? Acaba interferindo na sua... excesso de informação? Não, eu só tenho medo às vezes... Eu falava assim, nossa, será que isso eu tô pegando de alguém? Será que isso é meu mesmo? Porque às vezes a composição vem muito naturalmente, assim, né? E que aí eu falo, será que eu... Porque tem coisas que a gente fica babutando e tem coisas que... Que vem, assim, pega o violão e faz e a música acontece ali naquele momento. Eu falo, ixi, será que eu tô... Eu tenho isso, assim, sabe? Não, mas muito músico tem isso, é. É, porque às vezes você fala assim, será que... Mas a gente tá tudo... A gente absorveu muita coisa, né? Logicamente que as conexões e as coisas que a gente faz tem muito que eu ouvir, né? Não tem como não ter, né? Não tem como não ter. Mas eu não acho, não. Eu acho que, pelo contrário, acho que inspira, né? Assim... Acho que inspira se eu ouvir música e aquilo te tocar. Apesar de que, assim, as músicas que eu faço elas são muito pessoais mesmo, assim. Eu faço música meio que por uma necessidade de expressão da minha alma, assim. Então, acaba que eu que é próprio nesse sentido porque é uma coisa que é do meu sentimento, né? Tem um pouquinho de autobiográfico, então, as suas músicas? Ai, tem. Tem? Tem. Tem muito. Você usa as suas músicas como uma forma de terapia pra você? A cultura tem isso, né? Não é que é terapia. Não é terapia, mas chega uma hora que eu preciso falar sobre aquilo. eu preciso expressar aquele sentimento que eu tô sentindo, assim. É uma necessidade. Eu não sei muito explicar. E acontece muitas vezes de ser uma catarse, assim, pra mim, sabe? Algumas músicas... Essa, por exemplo, que você me conheceu por ela, eu custei a conseguir gravar no celular, assim, porque eu fui fazendo e, de repente, foi uma catarse, assim, de choro. Eu chorava, 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 chorava. E eu custei a dar conta. Uma outra desse trabalho também, Lamento de Xangô, eu até falei com Fejuco e com Gama, eu falei, ai, não deixa ela ficar, assim, pesada, porque, assim, eu tinha feito ela e eu... E foi tão... Foi um dia tão difícil pra mim, aqueles dias que tá difícil, que a vida tá pesada. E aí eu... Então, isso acontece. E acontece... Tipo, eu... Depois do Inversões, eu gravei um álbum que se chamou Chega Aí, que são 13 composições autorais. São todas música e letra minha. Sim. E aí uma delas, que é o... Não é o Chega Aí, não. que é... Não é brincadeira a vida, madrugada acordada, já amanheceu. Era o que eu vivia, assim. Eu ficava às madrugadas, assim, aqui nesse quarto, assim, olhando e pensando e refletindo e tanta coisa acontecendo na minha vida e tanta mudança que aconteceu e tudo, tal, tal, tal. e aí era aquilo, assim, né? Era essa coisa de madrugada acordada mesmo e... Né? Então, sim, era aquilo que eu tava vivendo. Era isso. Era aquilo mesmo. Esse álbum Chega Aí, ele tem bastante... Fala bastante de transformações, né? Fala. É o que eu tava vivendo. Exatamente, porque eu e Wanderlin nos separamos depois de 14 anos. Passou um ano aquela coisa, se era aquilo mesmo, foi uma coisa muito turbulenta. Depois, é... E um tempo depois ele morreu. Então, foram dois lutos, assim, de separação e de morte. E aí, logicamente, eu pirei, assim, né? E aí, depois, eu viajei, passei seis meses fora com a minha filha, com a Clara, pra conseguir dar conta, mas... Né? Voltei e... E aí, processando, né? Tudo. Processando toda uma história. Desculpa, quando o Wanderlin partiu, vocês já não estavam juntos, não é isso? Não. Como é que chegou essa notícia pra você? Não, a gente conversava direto, né? A gente, já Clara, e... E como foi uma coisa, assim, né? Foi... Separação é o negócio mais difícil que existe no mundo, assim. A gente não tem... Depois de... A gente mesmo, assim, lidar com o luto. É um negócio muito complexo, né? Então, era uma questão muito turbulenta. A gente tava sempre em contato, né? Não tinha... Sim, sim, sim. Era... Né? Tinha muitas coisas em comum, né? Pra sempre resolver. Mas eu tinha falado com ele que eu tinha falado com ele que eu ia... Eu tinha feito um espetáculo e eu pensei, assim, de sair um pouco pra gente dar conta, né? Que era muito tumultuado. E eu falei, ah, eu vou sair um pouco do Brasil pra gente... É... Separar um pouco pra gente se ajeitar, assim, né? pras coisas ficarem mais fáceis, assim. E aí, eu fui tirar o visto no Rio pra mim e pra Clara e eu ia fazer uma residência artística no País de Gales e que eu tinha trabalhado com uma diretora de lá. E aí, eu fui lá, tirei e aí mandei pra ele a mensagem que eu tinha conseguido tirar o visto. E quando eu cheguei em casa, na casa da minha tia, eu recebi a notícia que uma amiga em comum me falou, olha, o Vander, ele passou mal e tal. Aí, eu já liguei pra Clara, já de lá do Rio, já acionei, já vim correndo, aí já fui pro hospital, né? Aí, mas ele morreu no dia seguinte. Meu Deus. É, foi uma coisa... Eu lembro... Eu lembro do dia... Eu lembro exatamente o que eu tava fazendo no dia que foi uma notícia que me pegou... Me pegou muito. Porque... Muito fã do Vander Lee e foi uma notícia que me mexeu muito comigo. É. Foi em 2016, não foi isso? É. 5 de agosto. Foi uma coisa muito traumática pra família, né? E também, assim, pros fãs, né? E pra música. Pegou todo mundo, assim, muito de surpresa, né? E aí, é uma coisa que é bem forte, assim, até hoje, né? Mas depois a vida vai se ajeitando, né? Assim, eu administro, né? A obra e... E aí as coisas vão... Vão se ajeitando. Mas a música, ela entrou num lugar, assim, também... E eu voltar pra mim também, né? Porque eu tinha feito esse álbum, o Inversões. E aí eu comecei a compor muito, assim, né? Como uma forma de... A música me salvou, assim, né? Nesse sentido. De continuar na arte, de buscar o sentido. E eu descobri esses... E aí eu acho que eu me fortaleci muito. Eu fiz... Eu compus muita música, muita música. E... E aí... E chegou uma hora que eu falei, eu preciso, né? Dar vazão pra isso tudo, assim. Sim, pô, tudo isso pra fora, né? E aí eu... E aí eu... E eu cantava na roda de samba da Babaia e tinha um produtor musical lá, o Du Macedo, que era cavaquinista e tal. E eu falei, ai, Du, eu tô com umas músicas e tal. Mostrei pra ele e ele falou, não, vamos fazer, vamos começar, vamos começar a tocar. E aí eu ia pra casa dele uma vez por semana. Eu no meu violão, ele alternando cavaquinho, violão, guitarra. E a gente ia... Tocando todas as músicas, todas as músicas, assim, sem saber o que ia dar. Aí chegou uma hora, assim, que virou um... Um show. Aí eu falei, então vamos fazer um show. Aí a gente chamou o Claudinho Queiroz, que era bateria e percussão, e Fred Jamaica. São dois músicos daqui. Aí eles vieram e somaram os arranjos e a gente construiu um show. E aí o show ficou muito bacana, assim. As minhas músicas, elas comunicaram muito, assim, facilmente. E aí eu, nessa época também, eu voltei a estudar, eu fui fazer filosofia também. Em Portugal, né? É, eu fui... Eu tava fazendo aqui, na PUC, e aí eu fiz... Eu tinha um edital na PUC, que era de mobilidade acadêmica, e eu fiz esse edital, passei pra ter um período de mobilidade lá. e como eu ia em fevereiro, o show tinha sido no ano anterior, antes de eu ir pra um porto, aí a gente entrou no estúdio e registrou o show. Olha que lindo! Então esse disco, assim, ele tem uma coisa meio assim de banda, meio assim, né? Não é uma coisa de produção, assim, era... Assim, a gente produziu essa coisa coletiva, assim, né? Eu, Edu e os meninos. E aí eu fui pro Porto, e o Felipe Fantoni, que foi o co-produtor, que era o dono do estúdio, inclusive, aí ele ficou trabalhando e tal. E aí depois veio a pandemia. Nossa Senhora! E a pandemia me pegou lá no Porto. Você tava lá? Tava lá. E aí, como é que foi? Eu tava morando com o pessoal... Porque eu tava morando com o pessoal do Lúdica Música, que é um grupo de juiz de fora que mora lá no Porto. E é um grupo de pessoas muito queridas. Então eu tava num ambiente completamente propício também. Então a gente, quando fechou tudo lá, assim, quando começou, a gente ficou 60 dias em casa sem poder sair, aí também era muita música, a gente fazia live, a gente tocava muito. E até hoje eu não lembro como é que a gente passou por aquilo. Mas enfim. E depois as coisas lá foram voltando, assim, né? E eu também propus muito lá. Muito, muito, muito. Aí eu tava numa época muito fértil, assim, também. Ai, que bom. E aí... E não foi um período, então, de solidão, vamos dizer assim, né? Não. Não. Não foi. Ai, que bom. Foi uma das épocas mais felizes da minha vida, esses seis meses em Portugal, assim, no Porto. Assim, porque... Primeiro porque eu fiz... Logo que eu cheguei, eu fiz algumas amizades que... Aí de São Paulo, o Rafa, esse que eu te contei, que mora em Osasco, a Mariana, que é do Rio, ela, mobilidade em geografia, o Rafa em psicologia, o Léo, que morava em... que mora aqui em Minas, geografia também. E a gente se encontrou, e eles todos, assim, 22 anos, 20 anos, 21, e eu, assim... E foi, assim, um net perfeito, assim, a gente é muito amigo. Até hoje, assim. E aí a gente viveu, assim, coisas incríveis lá, viagens e trocas e tudo. E foi uma das épocas mais felizes da minha vida, foi esses seis meses lá no Porto, assim, foi um... Foi muito lindo. No sentido, eu, pessoalmente, vivendo ali. Sim, sim, sim. E, logicamente, arrasada com tudo que estava acontecendo, porque ali do lado, na Itália, na Espanha, gente, era uma loucura, assim, a gente não acreditava. Então, aquilo deixava a gente, assim, e se, por um lado, tinha isso, essa dor por tudo que estava acontecendo no mundo, por outro lado, eu, pessoalmente, tive encontros que me fizeram muito felizes, assim. e isso é uma coisa que eu acho que a música tem, porque a música salvou muita gente na pandemia. Eu me lembro que, como tinha esse fuso horário, assim, né, do Porto pra cá, e eu acordo muito cedo, e eu lembro um dia que eu acordei, era seis horas da manhã, e eu abri o Instagram que estava lá, assim, Tereza Cristina, live, e eu falei, como assim? Agora, seis horas da manhã? Eu acustei a entender que era, né, que tinha feito essa, que tinha esse fuso horário, né? E aí, eu comecei a ver que a Tereza Cristina estava fazendo live ali, assim, a cachorrinha entrou aqui, a Pug. Ah, coisa linda! Ela bonitinha? Ela ronca, né, a Pug. A Pug, claro, ela é assim, Oi, filha! E aí, e aí eu, todo dia, eu acordava, e eu já abria direto e via as lives da Tereza Cristina, e salvou muita gente, aquelas lives salvaram, assim, muita gente, muita gente, e pra dar conta, assim, e muita gente foi fazendo live, 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 né, e virou que é isso que a gente está fazendo, e isso já é resultado de tudo, né, já é do que aconteceu. Antigamente não tinha isso, assim, né, a gente começou a estudar online, né, eu lá no Porto continuei estudando na Universidade do Porto, e era tudo, né, com aquele, esqueci, como é que chama do, esqueci o programa que eles usavam lá, das aulas ao vivo, né, das aulas online. Mas isso ficou muito comum, o home office e tudo, né? Mudou, né, mudou o comportamento, mundial, assim, mudou o comportamento, né, uma coisa que realmente mudou tudo, assim, mudou o caminho, assim, de como as coisas estavam indo, né. Agora você vê como é que, desculpa, até cortando, como a cultura, como a arte consegue realmente ajudar num período de bastante tristeza no mundo, né, e a gente estava num período aqui no Brasil que, com um governo que não apoiava nada, a cultura, e mesmo assim, e mesmo assim, a galera, a galera dos artistas... E nem tudo, né, assim, e toda a tragédia que foi, que poderia ter sido evitada, o tanto que foi. E a música, ela entrou num lugar, assim, de dar um respiro para as pessoas, porque se não tivesse aquilo que ia ser, as pessoas iam deprimir cada vez mais, porque era muito pesado, né, era muito pesado quantas pessoas perdendo pessoas muito queridas, pais e mães, e, e, e... Nossa, famílias inteiras, assim, foi uma coisa, assim, de um... Uma loucura. Realmente, essa cidade... e a música ela entrava nesse lugar, porque assim você viu uma coisa e de repente tinham as pessoas ali levando música e buscando, né, a arte tem esse papel demais, né, assim o teatro é a mesma coisa, né eu vi isso, por exemplo na minha família, por exemplo quando o Enfio, meu tio, por exemplo ele sempre usou o humor como uma arma, mas era um humor, e ele ali ele falava muita coisa ele usava, por exemplo, a minha avó a avó Maria, né com as cartas da mãe, que ele colocava mãe, tá acontecendo isso, isso, isso no TV Homem que ele fazia, ele sentava no colo da vovó, e ele ia falando as coisas, a câmera ia saindo assim e ele falava, quem tem mãe, não tem medo e ele usava o humor pra luta né, pra luta então, assim a arte é uma forma de resistência muito forte, e é é isso, assim, é quanto mais ela fala da gente, né, e eu sinto isso, assim muitas vezes uma vez eu tava cantando uma música que era do era do chega aí e eu falava assim, nossa, essa música é tão minha, assim, tão particular e um dia eu cantei ela com a pessoa e a pessoa se identificou tanto e aquilo tocou tanto eu falei, mas como assim, era eu achava que era uma dor só minha e não, né, assim e é isso, a gente vai se conectando né, nesse sentimento humano né, e na na vida humana que as pessoas vão passando, e é tudo muito próximo, né, assim é como a gente vive cada coisa, mas enfim é... às vezes a gente faz uma música e acha que é um negócio tão particular, mas a outra pessoa se identifica muitas pessoas se identificam, né isso é o poder bonito da música né isso, e eu acho que é por isso que a música faz isso, né porque ela faz essa essa conexão até porque, né eu acho que a inspiração quando a inspiração vem assim, ela não ela não chega só assim, ela não chega só pra mim, né quer dizer, eu tô sendo ali realmente um instrumento um canal principalmente quando é quando é uma inspiração assim, eu sinto isso, né eu sinto assim, poxa isso veio como uma inspiração que eu realmente às vezes trabalho que passa por mim que passa pela minha vivência mas é uma inspiração, né sim, sim ela vem do alto então ela é pra mim e pra muita gente, né eu acho que o grande desafio assim, o grande desafio que eu tô sentindo nesse momento é como encontrar essas pessoas que vão que a minha música também vai fazer sentido que a minha música vai porque eu quando eu escuto por exemplo todas as músicas que eu escuto eu sinto aquilo tem músicas que a gente escuta e você chora não sabe porquê você se alegra e você te levanta seu astral ou te faz pensar e que não são músicas minhas, né que são músicas que eu escuto e elas me trazem isso então eu acho que o desafio de uma compositora no caso eu mulher nessa altura da vida né e de encontrar essa ressonância né é um grande desafio pra mim porque eu venho eu passei por tudo né sim, sim eu passei pela fita de rolo meu primeiro espetáculo era editado com o corte da fita de rolo a trilha né colava ali no estilete punha uma fitinha né então da fita cassete da fita de rolo então assim realmente a gente tem que tá na roda tem que girar né tem que girar e fazer isso assim e eu às vezes eu fico assim eu na internet falo meu Deus como que eu vou né eu faço curso eu observo eu faço muito curso eu sou formada em comunicação também opa eu me formei primeiro em comunicação em relações públicas numa época que não tinha essa figura do produtor cultural mas como eu queria trabalhar com música e não não sabia eu toco de ouvido então assim eu não sabia eu não tive capacidade de entrar numa universidade de música porque pra isso eu tinha que aprender música eu sempre tive muita dificuldade de aprender eu sempre tive eu comecei parei isso da música já não sei nem quantas vezes vai ser só em outra vida mesmo mas eu arrependo de não ter persistido mais mas eu já fiz muito tentei demais estudar ah mas quem tem o talento a dedicação e tudo mais acabar aprendendo por mais que não tenha aquela sei lá lecifra essas coisas assim e tal mas a dedicação já já compensa é eu sinto eu sinto assim hoje hoje assim se tem uma coisa que eu arrependo é de não ter não eu preciso estudar eu preciso aprender melhor tocar um instrumento assim porque me faz falta eu não sei se eu às vezes tocasse melhor um instrumento se as minhas minhas músicas iriam mudar sabe isso eu não sei porque eu sou muito intuitiva então eu vou ali e minhas músicas né tem dois três quatro acordes assim mas aí isso é até bom pros arranjadores assim porque eles fazem coisa você viu a a legião urbana pô tinha poucos acordes mas olha como tocava tantas pessoas né exato assim não é isso né mas e aí então como eu assim como eu eu fui assim pra agora por exemplo pra tocar né pra estar mais atuante nas redes tudo mas assim eu toco minhas músicas minhas músicas eu me garanto é eu né e aí acho que é isso aí mas assim claro que se eu isso eu arrependo mas eu fiz eu fiz primeiro o curso de comunicação pra isso né pra estar nesse universo de produção quando ainda não tinha essa coisa do produtor cultural eram pouquíssimos aqui em Belo Horizonte muito poucos muito poucos e isso depois foi virando né foi virando um um nicho né foi virando uma uma coisa muito forte assim o marketing era voltado pra pra produtos e grandes empresas só e relações públicas eu falei bom se eu quero trabalhar com isso entender o lado das empresas mas aí veio a lei de incentivo e me valeu demais assim e me vale muito né o curso que eu fiz e depois a filosofia também a filosofia deve ter ajudado bastante né é muito assim muito assim na verdade é acho que mais me me ajudou no sentido deu não ter medo de não saber é mesmo a coisa socrática né só sei que nada sei e aí eu não eu tomei eu me dei conta assim de tanto que eu não sei de nada e a questão religiosa até mais que das religiões africanas estão muito ligadas ainda a nossa cultura musical né um exemplo disso é o disco do Vinicius e do Bal do Baden né que enfim fez muito sucesso teve bastante composições e a sua discografia também tem a tem bastante tá bastante presente né espiritualidade os orixás em que momento essa espiritualidade começou a falar mais alto e como você começou a usar isso nas suas composições então hoje eu percebo que ela sempre esteve hoje eu tenho essa essa compreensão porque é isso que você está falando né esse próprio disco do Vinicius e do Baden assim eu escutava muito quando criança Clara Nunes sempre escutei muito também então esse universo já fazia parte né já fazia parte da minha infância e já estava ali as minhas as minhas percepções assim quando criança a minha relação o que eu já pensava né a minha relação eu já eu já via que estava tudo ali com as coisas das forças da natureza sempre tive e tal mas eu fui criada numa uma família católica então eu tive essa essa criação católica eu comecei cantando muito nova na igreja né foi onde eu comecei a cantar e cantei durante muito tempo aqui né eu a minha irmã e minha e aí quando a minha mãe morreu minha mãe morreu muito nova assim minha mãe morreu com 63 anos foi um baque muito grande assim nossa ela ela tinha já o Enfio já tinha morrido o Chico já tinha morrido e ela e ela acho que assim ela foi numa viagem no voo da Solidariedade que teve lá pra Cuba conheceu o Fidel Castro conheceu como é que era Cuba e como era isso e aquilo e foi levando o recado do Betinho pro Fidel que tinha umas questões lá que ele questionava e conheceu o Fidel Castro e conheceu a realidade dessa coisa que era um sonho né e aí chegou aqui dois dias depois ela morreu e quando aconteceu isso eu fui pegar as coisas fotos que ela tinha tirado que ela tinha levado pra revelar ela já tinha morrido assim então foi e tinha essa coisa da minha família da AIDS dos meus tios que foi uma coisa muito pesada muito pesada a doença a contaminação deles né por sangue porque eram todos hemofílicos os três né e minha avó sofrendo muito a minha avó morava com a gente então assim era sofrimento mas era um sofrimento assim do telefone tocar e o Enfim ficou muito tempo internado depois o Chico eles sofreram demais demais foi muito sofrimento foi uma barra mesmo foi muito sofrimento e aí quando minha mãe morreu eu nossa eu parei assim eu bem desacreditei assim dessa história e aí não parei de rezar parei de tudo e aí quando foi depois um tempo depois eu já estava casada e aí a gente morava num condomínio no retiro das pedras aqui um condomínio aqui perto e tinha uma igreja lá muito linda que tinha ela é toda de vidro assim ela dá para as montanhas aí não tinha uma coisa de não tinha muscular e tal era muito de vez em quando aí eu voltei a tocar na igreja falei assim ah eu vou voltar a tocar aí como eu voltei a tocar e depois quando o Vanderlin morreu aí foi um baque muito grande porque assim tem são lutos diferentes né assim mãe pai ti família avó assim foram tudo né eu já tinha passado muito luto agora o pai da sua filha o companheiro com quem você construiu uma história com quem você né aí é um luto muito muito é muito diferente porque é uma parte de você ali é uma parte da sua vida que você construiu ainda mais no nosso caso né que foi uma construção assim desde o né a gente começou junto no primeiro quando ele lançou o segundo no segundo álbum do Balanço do Alá então uma construção até até o San Barroco e o Loa foi no momento separação então você é muito tempo uma construção então você parte ao meio né assim a sua história e aí eu não realmente aí eu não dei conta e essa coisa da igreja assim não me trazia resposta aí eu fui e aí eu consegui eu consegui um um caminho de pra buscar entender através da filosofia e da filosofia dos orixás também desse mundo dos orixás desse mundo da Umbanda principalmente e dos ensinamentos do vovô Pedro que é um preto velho e foi ele que me salvou assim ele que me tirou assim desse tanto que o visto seu santo eu pedi permissão pra usar um trechinho de uma coisa que eu tinha gravado dele é que tem ele lá né que é uma mulher que incorpora na verdade o vovô Pedro e e aí foi por isso que aí eu fui buscar esse o ensinamento espiritual e a Umbanda que me que acalmou meu coração a Umbanda que conseguiu que eu consegui começar a entender o mundo de outra forma só que eu sempre fui muito conectada assim e aí no caso e aí veio muita inspiração das conversas que eu tinha e eu tinha aquelas conversas e aquelas conversas a minha compreensão eu comecei a traduzir em música e toda essa compreensão e às vezes inspirações mesmo que eu nem sabia muitas vezes eu compunha coisa e que eu fui entender muito tempo depois porque aí houve essa coisa mesmo de inspiração assim que eu acredito que seja uma inspiração que vem né que vem né dessa dessa conexão espiritual mesmo com com principalmente com o preto velho mas com todos os ensinamentos de terreiro mesmo que fizeram muito sentido pra mim e que fazem sentido pra nós né brasileiros assim não tem como a gente porque tipo né a religião católica veio trazida né veio de fora né veio veio aniquilando com a nossa com a cultura que existia aqui né no nosso país assim né com o genocídio com tudo então assim foi uma coisa muito imposta foi e já essa religião de matriz é uma coisa que tem muito dos povos originários dessa mistura toda que veio acontecendo aqui que é realmente a nossa né exatamente agora eu não consigo me dissociar também de uma cultura que eu tive que eu fui criada e a Umbanda ela me traz isso essa possibilidade do sincretismo também porque também nossa senhora pra mim também é muito forte a mãe divina pra mim é muito forte então assim quando eu tenho também essa possibilidade eu não tenho que negar também um sentimento que eu tenho porque por causa exatamente desse sincretismo né então eu me encontrei nesse nesse caminho que faz o sentido e hoje faz todo sentido pra mim é onde eu busco realmente busco minha força eu não 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 fico né é uma coisa minha que eu não é que eu fico propagando mas ao mesmo tempo eu tenho essas inspirações e eu tenho a necessidade de de expressar o Vista Seu Santo ele já é quase uma uma continuação de Praia Sam que eu tinha feito no primeiro disco não chega aí não chega aí não chega aí e que quando eu falo que cada pessoa tenha junto seu guia seu anjo orixá assim o que ela o que ela sente que ela porque eu acredito eu eu tenho muita fé eu acredito na força da fé então mas e cada um tem a sua né cada um tem a sua e aí no caso é muito bom quando a pessoa tem a sua fé e aí ela encontra ali a sua força para dar conta da vida que é o né porque eu acredito é lindo é uma religião muito linda e poxa e você fez belos trabalhos essa Praia Sam também é muito bonita Gira né é uma canção muito bonita Gira Gira já foi uma fala do Preto Velho por exemplo né que ele disse para mim finca seu toco firma seu ponto e gira e aí eu falei nossa isso dá uma música ele falou faz uma música para o Preto eu saí de lá e já fui lá pegando violão olha que maravilha também a mesma coisa e esse novo trabalho ele está meio a meio ele tem ele tem a coisa dos orixás também teve visto seu santo e tem tem também todo o meu aprendizado né eu estou num aprendizado que ele é ele é lento né o mundo espiritual a espiritualidade é uma coisa que é complexa no sentido assim de você é tão simples e tem tanta coisa em cima que até ir tirando descascando tudo que foi colocado em cima e acho que é esse ensinamento que eu tenho sabe e que eu fui tendo essa inspiração e eu eu tenho isso é natural eu não forço sabe e é maravilhoso tem que pôr pra fora mesmo ah é e tem e eu e eu acho acho muito bonito é a nossa cultura sim né nossa cultura e eu acho que a gente se fortalece né eu acho que a gente se fortalece assim pessoalmente enquanto enquanto coletivo né é uma é uma é uma a banda tem muita força né assim é uma é uma é uma espiritualidade muito muito forte assim ela te dá uma uma certeza assim de 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 ensinamento de proteção de de como a gente enxerga o mundo né e as relações assim tudo me dá muita resposta sabe tudo que eu não consegui responder na filosofia porque é tanta piração nos filósofos cada hora pensando em uma coisa exatamente por isso que eu gosto mais da filosofia antiga né porque ela tá mais próxima da raiz assim né eu meu trabalho meu TCC também eu fiz inclusive em Platão exatamente porque tá todo né onde eu me conecto mais os pré-socráticos ali o Sócrates o Platão assim é onde eu mas eu gosto de tudo eu gosto de tudo eu aprendi muito mas assim levanta tanta questão e é difícil de responder agora já já os pretos velhos tem resposta tem resposta assim pra tudo realmente realmente eles ensinam muito e não sei se você pode tocar alguma coisa pra gente aí você tá com violão fácil tô tô sim será que você consegue tocar um praiação gira pra gente toca sim praiação do do primeiro né segunda eu vou escutar aprender vou ouvir preto velho falar na terça São Jorge protege me guia agulha vem eu come salva na quarta ensa vai rodar epa rei oiá deixa o vento ventar pra essa água limpar salve São Jorge em Assam sinto a força de Deus ao meu pai Oxalá que cada pessoa no mundo tenha junto seu guia seu anjo Arixá e quando a cigana rodar epa deixe o tempo passar pra poeira baixar e quando um oiá 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 O que é isso? 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 E aí eu sabia que era o Fejuca que tinha produzido, eu só conheci o Fejuca desse álbum do trabalho dele, a Maria Naidar também, né? E eu não conhecia ele pessoalmente, mas nos trabalhos dele, me perguntei para a Danusa, você conhece o Fejuca? Pensei nele e tal, você pode fazer a ponte? Era lógico, aí ela fez essa ponte com o Fejuca, aí falou de mim e tudo, aí a gente começou uma conversa e essa conversa foi no meio daquela época que ele estava fazendo turnê e Grammy Latino, inclusive ele ganhou o alvo, né? O Grammy, o alvo da Lineker, né? Ganhou ele produtor, né? Um dos produtores. E aí ele estava viajando muito e a gente ficava trocando muita mensagem e tudo e conversando, tinha um hiato assim que ele estava trabalhando muito e eu pacientemente, assim, eu mandei duas músicas para ele. E aí, por incrível que pareça, a primeira que eu mandei, foi essa o Visto Seu Santo, acho que foi Visto Seu Santo e Pois Sim, Pois Não, que é uma que eu tinha feito no Porto. E que eles, é, acho que foi isso. E aí, é, acho que foi essa. E aí ele, 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 depois de um tempo, ele falou, Regina, eu, eu, eu queria dividir a produção com o Ricardo Gama, que é meu parceiro, a gente trabalha muito junto, a gente faz muita coisa junto e, porque pra mim vai ser melhor e tal. E aí ele trouxe o Gama e, assim, foi muito incrível, assim, porque eu, eu mandei, eu comecei com essas duas músicas e eles falaram, bom, a gente vai ter que trabalhar online, assim, a gente trabalhou assim, ó. Aí eles trabalhavam a pré, aí a gente se reunia, aí eles mostrava, a gente conversava sobre, primeiro a gente conversou muito sobre o repertório e aí eu ia gravar primeiro duas músicas, depois eu falei, não, então tá, então vamos gravar quatro. Aí tá, aí eu falei, ah, não, então tá, então vamos gravar seis. E aí, à medida que eles, à medida que o trabalho ia acontecendo, a gente ia conversando, eles faziam as prezes, me mostrava, a gente reunia, fazia zoom e me mostrava, eu ouvia, a gente conversava sobre, não, vamos por esse caminho e tal. Tá, então vamos nessas, vamos mais uma, mais uma, mais uma. Aí de duas virou o álbum de dez e tem mais uma parte, que é o Alcides Sodré, que é um parceiro meu que participou numa intervenção lá, numa reza que tem no álbum. E eu fui compondo também com a Michele Agra, que é minha parceira, ela e Alcides estão em casal, inclusive, eu conheci, aí peraí, eu fiquei meio confuso, mas eu tenho que contar esse caso. Quando eu tava no Porto, a Paula Santoro, minha amiga e cantora, ela falou assim, ô amiga, tem o Alcides Sodré, que é um compositor e cantor aqui, ele tá fazendo umas lives. E aí ele queria te convidar pra fazer, eu tava no Porto, você topa e tal, eu falei, nossa, eu topo demais, mas eu tô aqui e tal, vamos fazer quando eu voltar. E aí quando eu voltei do Porto, foi logo na semana seguinte, eu fiz uma live com ele, eu não o conhecia, só que ele já me conhecia, já acompanhava o meu trabalho de muito tempo. E aí a live foi ótima, a gente conversou um tempão e ele conhecia toda a minha obra que eu já tinha feito e tal, e foi super legal. E aí a gente, acabou que a gente começou a trocar WhatsApp e ficamos amigos, e ele lá, Michele pra cá, não, porque é Michele isso, Michele aquilo e tal. E então, ah, porque a Michele tá gravando, Michele, qual que é isso e aquilo? E a Michele sempre ali na conversa, né? E aí ele falou, ah, amiga, eu tô aqui, aí a gente virou um amigo, né? Amigo de infância. Aí ele me mandou uma letra, aí eu fiz uma música, né? Fizemos uma parceria, e eu fiz um show, e a gente ficou nessa conversa, assim, muito tempo. Eu não conhecia a Michele, só a Michele, Michele, Michele. E eu fiz um show aqui na Casa Outono, que é uma casa que tem aqui sensacional, aqui de BH da minha amiga, Celinha Bragg e Romulo também. Muita gente tá fazendo show de São Paulo, tá todo mundo vindo pra cá fazer aqui, quem se apresenta é uma casa de show linda. E aí, o que é que rolou? Eu fui fazer um show do Chega Aí, e quando eu entrei no palco, eu tô de cara com ele. Eu falei, como assim? Eles fizeram uma surpresa e vieram do Rio pra cá. Caramba! Ele e a Michele. E eu conheci, então, o casal. E a Michele, aí foi ótimo, eles ficaram aqui no outro dia, vieram num dia e voltaram no outro. E a noite, assim, aí ficamos, assim, aí ficamos muito amigos, assim, nós, assim. E a Michele, aí foi muito louco, porque a Michele, a Michele é da Umbanda, né? Os dois são. E aí, a Michele, quando ela foi embora, passou uma semana, ela falou assim, amiga, é o seguinte, vem uma coisa aqui pra mim, eu acho que é pra você. E ela começou a me mandar música, assim, que eu vinha, e eu pegava o violão e fazia imediatamente, assim. Chegava o negócio, pegava o violão e fazia, chegava e fazia. Eu virei parceira dela, eu tenho parceria com a Alcides, a gente tem duas músicas. Mas eu gravei três músicas minha e da Michele. Ai, que barato! É, uma com a Patrícia Luquezzi e uma de nós três, eu, Patrícia e Michele. A gente tem essa afinidade com essa coisa da... Essas músicas, assim, né? Mais dessa conexão espiritual. E eu gravei três músicas, são... A gente tem o Lamento de Xangô, o Flor de Oxalá. E o Lamento de Xangô e Flor de Oxalá foram feitas no mesmo dia, com letras que ela me mandou, porque ela falou assim, Olha, esse título estava muito mal, assim, ela falou assim... Aí ela me mandou, eu tinha acabado de ver um... Estava vendo a série do Gil, e com aquele São João e tudo, aquela coisa, e eu numa tristeza, assim, aí chegou uma mensagem dela com uma letra. Olha! E aí, e era falando de Xangô. E aí eu peguei o violão e falei... Não, isso já tinha começado... Aí eu embolei. Já tinha começado a tarde, eu estava mal, e ela tinha me mandado essa letra, Rosa Branca, e eu... E eu tinha feito, falei, nossa, eu vou fazer essa música para me ajudar aqui. E fiz! Uma música super alegre com a Rosa Branca, mas não estava ainda, não tinha me tirado assim ainda, né? Olha! E aí, quando foi a noite, ela falou assim, olha só, isso aqui é... Acabei de escrever e acho que é para você. E aí eu falei, nossa, vou fazer uma música bem... São João, né? É noite de São João, é festa de São João, não sei o quê. E eu fui para o violão e estou lá tentando fazer, e era ruim, mas ficava ruim, mas ficava ruim, mas ficava ruim. E eu, meu Deus, o que é isso? E tal. Parece que não vai, né? Porque eu estava com aquela coisa do Gil, né? Quero fazer um baião igual aquele do Gil, né? Acabou de chegar, acabei de ver São João. Aí eu achei tudo muito ruim, aí saí, fui, tomei um banho, peguei o violão, e aí veio o Lamento de Xangô, que não tinha nada a ver com coisa, é um baião, mas é em forma de lamento. Então aí veio essa coisa. Mas aí teve essa história dessa parceria com o Michele Alcides e Patrícia, que estão muito presentes, assim. Eles juntam, assim, eu acho que esse álbum só aconteceu dessa forma por eles, sabe? Teve o Feijuque e o Gama, assim, um alicerce, assim. Mas essa força, sabe, de nós quatro, assim, junto para construir esse trabalho. Então ele tem isso, ele tem, são dez composições, cinco são minhas e cinco em parcerias. Sim. E aí não ia dando, assim, para não gravar todas, sabe? Porque as coisas, assim, já eram músicas. Essa que você conheceu através do Instagram foi feita depois, foi a última que entrou no álbum. Ah, foi a última? Foi a última. Eu fiz, o álbum já estava correndo, já estava rolando, a gente já estava gravando, e um dia eu estava andando e começou essa inspiração, o tanto dos passos, quantos passos eu dei, quantas coisas. E eu vim andando e veio me vendo a melodia e a letra, e eu andando, vindo da casa da minha irmã, dei um tempão, assim, e cheguei em casa e peguei o violão e já fiz a música. E eu, até eu falei com o Gama, eu falei, Gama, você acha que está muito simples? Porque era só aquilo, assim, mas eu não conseguia. Eu tenho uma coisa, assim, que acontece comigo, assim, que às vezes eu fico trabalhando a música, chega uma hora que você fala assim, dá um negócio, assim, pronto, fechou, é isso, assim, não entra nem sai nada, assim, e sempre quando eu não aceito isso, a coisa se engola, assim, porque muitas vezes eu quero, não, vou melhorar, mas não é, às vezes é só aquilo mesmo. Isso que eu ia perguntar, quando é que você sabe que a música acabou? É bem isso, né? É, não sei, não tem explicação, eu termino, eu sei, não sei, não sei explicar, não, eu só sei. E aí eu vim e fiz essa, e essa foi, veio depois, assim, ela foi depois. Que bom que entrou! É, e aí ela entrou, foi a última, foi o último arranjo que eles fizeram, eu até ia deixar ela de lado, eu falei, nossa, eu acho que, sei, assim, foi, e é a segunda do álbum. E agora eu vou lançar, é a terceira que eu estou lançando, que é uma parceria com o Zeca também. Que vai sair dia 19, é isso? É, que sai agora dia 19 de julho, né? Que foi uma música que eu comecei a compor, e eu achei muito legal, assim, eu estava gostando, mas, assim, eu não conseguia desenvolver mais a letra. É, e aí me veio ele, assim, na minha mente, eu falei, gente, isso eu acho que eu não pedi o Zeca. Aí eu mandei para ele gravar em vídeo. Falei, Zeca, hoje, enfim. Porque eu já tinha uma parceria com ele já, né, o Afora Flor, que é do... E aí, aí foi muito legal, ele... O Zeca é um... O Zeca é uma figura, né? Ele é de uma generosidade, assim, gigante, assim, né? E aí ele pegou a letra, pegou a música, e eu sempre mostrei minhas músicas para ele, sabe? Assim, depois que o Vanderli morreu, acabou que, assim, ele foi uma das pessoas que eu trocava muito. Eu mandava, assim, eu falei, Zeca, fazer umas coisas... Eu mandei muita música, muita... Inclusive, dessa que eu gravei, tem uma que ele fala, essa é Hit. Eu falei, ah, que bom. E eu ia sempre, eu gravava no violão e mandava para ele... Não, manda aí. E ele gostava de ouvir, assim, aí ele ouvia tudo e ia comentando, assim. Inclusive, tem uma coisa que eu mudei numa das músicas... Qual foi? Uma das músicas eu mudei uma palavra por causa dele. Ah, nem é nada. Essa mesmo, chama Pois Sim, Pois Não, que eu fiz lá no Porto, inclusive. ele falava, nossa, é Hit. Mas essa palavra e tal, o que você acha que às vezes você pode fazer essa? Muito legal, assim, sabe? Muito bacana. Muito, ele é muito querido. E ele participa também, né? Que é uma parceria nossa. E ele participa. A gente gravou. Tô ansioso, tô ansioso por esse lançamento aí. Eu não vou pedir para você dar spoiler, porque é sacanagem. Deixa assim. Não, não tem problema, não. Não tem problema, não? Não, não tem problema. Então eu vou pedir. Por favor. Eu toco de um trechinho. Ela é muito legal. Eu amo essa música. É claro que eu toco de um jeito que o Arranja é completamente diferente. O que o Tejuca e o... que o Gama fizeram é bem diferente disso, né? Claro que eles deram... É... Eu vou tocar como eu mandei para eles. Boa! Como eu fiz nessa coisa que você descobriu, né? Nessa música. Eu mandei para eles assim, mas eles fizeram uma coisa maravilhosa. E aqui é a mesma coisa. Eu mandei desse jeito. Eu mandei assim. Foi quando eu me senti sozinha, só comigo, eu na minha vida. Não vai rolar, melhor desencanar. Nada pode ser só mal ou ruim. A solidão me deu a mim. Pensei, melhor cantar do que me lamentar. É lindo quando o amor aquece o coração. Me sinto só, mas não. É... Espera aí. É... É como viajar sem rumo em um trem. Que luz no escuro tem, vem. Quero andar com você. E se cansar, eu vou te dar a mão. Longo é o caminho, longo nada. Toda estrada começa no coração. É lindo quando o amor alimenta a ilusão Nos enche de paixão Mesmo que seja só pra acordar do fim Amar o amor em mim É isso, sim. Coisa linda, coisa linda. Esse disco aí só tem pedrado, hein? Porque, ó... Vista Seu Santo é maravilhoso por você. É... Inclusive, eu vou pedir pra você Se possível, cantar o Vista Seu Santo. Por favor. É isso que eu falo. Como eu toco, é muito diferente Como tá no disco, né? Porque... É isso, como são... Eles são arranjadores incríveis Eles deram uma dimensão Para as minhas músicas Que ficaram muito grandes Eu amo, amo esse arranjo Eu acho lindo mesmo. Muito lindo. Vista Seu Santo Que Ele protege seus dias de paz Vista Seu Santo Confia, se entregue, Ele sabe o que faz Vista Seu Santo Ele mostra o caminho, Ele sabe lutar Vista Seu Santo Vista Seu Santo Com o guiado os caminhos da fé, com firmeza coragem e amor. Com o guiado o meu santo guerreiro, com o guiado o meu São Jorge guerreiro da luz. Com o guiado os caminhos da fé, com firmeza coragem e amor. Com o guiado o meu santo guerreiro. O santo guerreiro ficou batendo aqui no violão. Ficou muito lindo, ficou muito lindo. Muito bom, muito bom. Então, dia 19 vai ter um novo lançamento. Vou pedir para você depois me passar os links das plataformas para eu deixar tudo aqui na descrição, tudo bonitinho para a galera acompanhar. E vamos para as perguntas finais. Eu fiz umas perguntas para a galera na comunidade. E a galera deixou algumas perguntinhas. Vamos lá o que temos aqui. O arroba São Vá fez uma pergunta aqui. Minha pergunta é sobre a música Galo e Cruzeiro. Não é do meu tempo. Não é do seu tempo. Ela é cruzeirense? Não é pesante. Então está respondido. Tem muita música que eu posso falar porque realmente desrespeito. Essa não. E você não é cruzeirense. Eu não acompanho futebol. Está certo. Deixa eu ver outra aqui. José Roberto Rocha, 72, perguntou aqui. Tem alguma canção inésita do Wanderly? Tem. Tem? Tem, tem. Você pensa em gravar alguma coisa assim? Não, agora provavelmente esse segundo semestre agora a gente vai começar um lançamento que é um primeiro trabalho posto porque a gente já fez um lançamento que é a música A Vida Não São Flores que era inédita. Sim, sim. E a gente fez esse lançamento há uns anos atrás e agora quando eu digitalizei uma parte, uma grande parte do material aí eu tinha um mini disc que tinha umas gravações que inéditas, né? De voz e violão. Inclusive tem uma versão de Esperando Aviões. exclusiva que tem para ela passar. Tem algumas músicas. Voz e violão. E aí a gente deve fazer esse trabalho. Talvez a gente vá lançar agora. Ainda estamos trabalhando, né? Estudando, mas a gente deve lançar um trabalho inédito dele e tem uma música inédita. Também a gente fez um projeto que foi o Zeca, o Chico César, o Paulinho Mosca e o Tizumba. E fazendo, quando a gente lançou o DVD Póstumo, 20 anos, que a gente terminou depois, que ele deixou gravado, mas morreu em seguida, e eles fizeram um lançamento. E aí a gente tem gravado várias coisas, já que os meninos gravaram, sabe? Lindos, lindos. Inclusive uma inédita também. Mas aí não conseguimos recursos para gravar, para lançar, o projeto está parado. Já tem um tempão. Mas tudo precisa de um investimento grande. Esse aí a gente ainda não tem como fazer. Mas tem muita coisa bonita para ser lançado. Bacana, bacana. Deixa eu ver aqui. As pessoas são curiosas disso, né? Muito bom. São, pessoal, é. Quais são as suas... Deixa eu ver. Suas referências. Suas referências, eu acho que... É, é isso aí. É Tóquio Mejor, é de Javan, é Clube da Esquina, Caetano, Gil, é Gal, Betânia, Elis, João Bosco, Aldir Blanc, João Dubar. É música brasileira. Só coisa boa. É muito. Clara Nunes. É muita gente. É até difícil, né? Toda vez que eu faço, se eu pudesse escolher um. Eu nem sei. Não sei falar. É tudo muito... Acho que é um mix, né? É, claro que, assim, tem algumas coisas, por exemplo, que antes, quando eu ia compor, sempre chegavam as coisas muito em samba. Sabe? E muito nessa levadinha do... Igual eu fiz aqui, né? Tem uma coisa meio... Até acho que talvez pela... O Jorge Benjão sempre foi, assim... Sempre tive muita... Eu amo, assim, muita ligação com o som dele. O Javan do... O violão do João Bosco, né? Eu lembro que... Eu não sei tocar nada, mas fica aquilo, né? Na cabeça, as coisas do Clube da Esquina. Mas eu nem saberia. É muita música brasileira. Muito, muito, muito. Bacana, bacana. E vamos chegando aqui para os finalmentes. O palco foi bom. Se deixasse, eu ia até... Não poder mais. Nossa, eu falo demais. Daí eu vou misturando as coisas todas. Assim que é bom. A gente vai relaxando. A gente esquece, né? Que vai ter alguém ouvindo. Porque eu acho que a gente só está aqui mesmo. A gente esquece que vai ter muita gente que vai me conhecer, né? Por aí, né? Nossa, mas é muito bom. Porque é certo que a gente fica aqui. Só a gente aqui, nós dois. Aí o papo flui. Como se fosse uma conversa. A gente se conheceu hoje. Fica, como é que é isso e aquilo, né? Eu não sei nada de você, mas eu contei muita coisa minha, né? Olha só. É muito bacana, muito bacana. E, pô, deu pra passar. E, pô, tem alguma dica pra alguém que está começando... Pra galera que está começando a compor? Pra alguém que está querendo entrar na música? O que você pode falar? Que você já tem bastante experiência. Dá uma luz pra galera que está perdida aí no... Ainda não se encontrou ainda no mundo da música. Eu acho que é... Ai, quem sou eu pra dar conselho, assim? Eu também estou aí buscando me encontrar, né? Mas eu acho que... Talvez eu acho que quanto mais sincero a gente for, sem medo, porque, tipo assim, é uma coisa que a gente não pode ter medo. De falar o que a gente está sentindo. E isso eu pego por mim, assim. Sempre quando, às vezes, eu tento mudar alguma coisa na música... Tipo essa mesmo, por você, né? Andei, tanto que eu procurei, falei, meu Deus, como que eu vou falar isso? Todo mundo vai saber que é e tal. Eu fico achando, assim, as neurônios. Mas, quanto mais a gente for verdadeiro, eu acho que mais a música vai ter força, sabe? Eu acho que sempre... Porque a gente vai ter força pra defender essa música, pra cantar essa música. Eu, hoje, assim... Eu não tenho nenhum problema de... Por mais que eu não tenha tido uma trajetória de muitos anos de composição, né? Quer dizer, tenho muitos anos, mas não é, assim, uma coisa... Não é uma carreira de 30 anos de composição, né? Mas eu me sinto compositora. Eu me sinto. Eu sei que eu sou uma compositora, porque eu componho o que está dentro do meu coração. Então, eu acho que isso é uma coisa que, toda vez que eu tento mudar, toda vez que eu venho uma música, e ela veio simplesinha, daquele jeito, com aquelas palavras, com aquela coisa, aí eu começo. Não, isso aqui... Aí a mente vem, né? Não, isso aqui não, isso aqui não. Aí a música, ela interrompe, eu bloqueio, minha criatividade bloqueia, minha intuição, minha inspiração, tudo bloqueia, porque eu tento mudar uma coisa que veio da minha espontaneidade, da minha inspiração e da minha verdade. Então, eu acho que isso é o que eu mais, assim, que eu tenho pra mim, que eu uso pra mim. Assim, ser fiel ao meu sentimento. E eu acho que isso que é a tal da verdade, né? Exato. E eu acho que é isso, porque quando a gente tem isso, quando a gente está ficado nesse toco, quando a gente está firme nisso, na nossa essência, na nossa alma, no que a nossa alma quer falar, assim, se vai dar certo, se não vai, se vai acontecer, se não vai, aí já é outra coisa, já tem tantos fatores, né? Que interferem, mas pelo menos eu estou fiel com o que eu estou fazendo. É o meu violão. É o que eu falei, né? Isso. No final da música, chega aí que termina, né? Eu e meu violão, né? Mas esse samba nasceu... Tem um tempo que eu não toque essa música, mas era isso. Ela termina assim, né? Mas esse samba nasceu, o sol raiou e então acreditar é preciso no miudinho, vem, vamos fazer serenata, cantar na rua, na praça. É, esqueci. Olha, tem tanto tempo que eu não toque. Não, 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 já amanheceu. Eu e meu violão. Eu termino assim. É. Café tá pronto, galo cantou, ou não. Seu clareou, ou não. Café tá pronto, ou não. E aí termina isso. Eu e meu violão. E é isso mesmo, assim, cada um, né? E sendo isso. E é assim que a gente acaba tocando as outras pessoas, porque quando a gente fala a verdade, quando a gente põe o que é, o que vem do nosso coração mesmo, com certeza vai se identificar, alguém vai se identificar e vai mexer com alguém, né? Não tem como é a verdade. Eu acho que o público e as pessoas, elas sabem quando a coisa é de verdade. Agora, a música tem muitos lugares, né? Assim, que elas tocam. Às vezes a música, às vezes você tá afim de se entreter também, e tá tudo ok. Às vezes você tá afim de curtir uma coisa, você tá afim de ouvir, você tá afim de refletir, você tá afim... Eu acho que a música, ela tem isso. Às vezes você precisa dar vazão a alguma coisa. Então, a música, ela tem uma força muito grande, né? E acho que isso, quanto mais a gente for fiel, e no caso da composição, eu penso muito isso. Porque é isso, toda vez que eu vou tentar mudar, eu travo. Eu tento, não, deixa eu fazer uma coisa melhor, isso aqui, isso tá muito... Aí nunca dá certo. Aí acaba que a música vai virando uma coisa que eu vou remendando, sabe? Você vai fazendo um remendo aqui, vai outro ali. Fazer uma coisa tão simples, gente, deixa. E fazer o simples é tão bonito também, e tão difícil. Eu, assim, é o que eu sou, sabe? Eu sou isso aí mesmo, assim. Por isso é que eu tava falando naquela hora, né? Que eu falei, gente, será que se eu tivesse aprendido mais violão, se eu tivesse mais conhecimento de harmonia, né? Aqui em Belo Horizonte, então, aqui em Minas, é tão forte essa coisa, né? Assim, será que minha música ia ser diferente, né? Mas como eu só sei esses poucos acordes... Ah, mas tá tão bonito assim, pô! Aí é assim mesmo. E assim já tá muito lindo. E eu vou pedir, antes de encerrar, eu vou pedir que toque mais uma música pra gente, se puder tocar por você. Ah, por você, né? Ah, por favor. Essa por você, então, é isso. O violão tá finando. Quantas noites eu já sonhei com você? Quantas, quantas, quantas... Quantas luas... Quantas luas... Quantas luas... Tantas... Andei... E tantas luas andei... Tanto que eu procurei... Por você... Procurar... E andei... Tantos passos eu dei... Foi bem mais do que sem... Eu te juro, eu contei... Por você... Sempre foi eu e você... Meu amor... Era você... E agora... O que eu vou fazer... Por você... Sempre foi eu e você... Meu amor... Era você... E agora... O que eu vou fazer... Por você... Sempre foi eu e você... Meu amor... Era você... E agora... O que eu vou fazer... Muito bom... Muito lindo... Regina... Obrigado... Muito obrigado... Espero que você tenha gostado... Tanto quanto eu gostei... Eu amei... Eu amei... Eu adoro conversar... E foi muito legal... Te conhecer... Muito legal... E obrigada... Pelo... Pelo espaço... Por colaborar... Na divulgação... Do meu trabalho... Que isso é tão importante... Para mim... Para eu conseguir chegar... Para eu conseguir chegar... Nas pessoas que vão... Curtir meu som... E conhecer o trabalho... Eu amei o trabalho... Eu acho um trabalho... Muito... Está muito bem produzido... O Feiju... Que o Gama... Arrasaram... Todos os músicos... As participações... O Zeca... Que participou... O Hugo Rafael... Que fez um vocal lindo... Nessa música... Foi muito lindo... O vocal que ele fez... A Michelle... O Alcides... A Patrícia... Que fizeram vocais... A Janaína... Assim... Todos os músicos... Assim... Uma equipe... Enxuta... Mas que fez a coisa acontecer... Sabe... E... Muito bonito... Assim... Todo o processo... A parte gráfica... Sabe... Todo mundo... Assim... E... Contando aí... Com... 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 Obrigado... Eu que tenho que agradecer... É uma honra mesmo... Poder te conhecer... Assim... Melhor também... E... A gente vê... Que o trabalho... Está sendo feito... Com muito amor... Com muito carinho... Muito... Profissionalismo... E... Isso aí... Chega nas pessoas... Com certeza... Chegando em mim... E... Está chegando em tanta gente... Que admira... E ama o seu trabalho... Obrigado... Que bom... Muito obrigada... Viu... Adorei... Imagina... Então... Tchau... Obrigado... E qualquer coisa... Por favor... Conte com a gente... As portas estão sempre abertas... Obrigada... Tchau... Tchau... Valeu...